O operário entrou em campo com quatro mudanças. A principal delas foi no gol. Com a suspeita de uma fratura na mão direita, André Luiz foi cortado e deu lugar a Rodrigo Viana. Rodrigo começou a mostrar serviço logo aos 10 minutos. Cruzamento de Wesley pela direita na cabeça de Caicedo, que testou firme e o goleiro foi no canto e salvou o fantasma de levar o primeiro gol. E mostrou que o reflexo está em dia, quando o lateral capa rolou para trás e Chiquinho bateu a queima-roupa. Ainda garantiu o placar fechado, quando aos 27 minutos Felipe Gedós cobrou falta e ele apareceu para espalmar a cobrança. Já o operário abusava dos passos errados no primeiro tempo e não conseguiu ser efetivo e não apresentou perigo ao goleiro Martim. A produção do ataque melhorou no segundo tempo, depois da entrada de Marcelo no lugar de Giancarlo. E quem chegou perto de marcar o primeiro foi Cleiton, aos 22 minutos. O meia bateu em curva, mas a bola passou por cima da meta. Aos 36, o mesmo Cleiton teve a melhor chance da partida. Marcelo pisou na área, que tocou para o camisa 11 e de primeira acertou o travessão. E o Vitória? Pois é, deu uma freada no ritmo durante o segundo tempo, mas nos minutos finais chegou cara a cara com o goleiro Rodrigo Viana. Teve essa com o Caicedo, que deixou a dúvida se era um cruzamento ou finalização. Anselmo Ramon, que parou no goleiro. E Heron, que no último lance do jogo, chutou para fora. Fim de jogo no Barradão. O desempenho da equipe dentro de campo irritou o técnico Gerson Guzmão, que valorizou o ponto conquistado fora de casa. Positivo, porque o Vitória teve algumas chances no primeiro tempo e não aproveitou, onde a gente foi muito mal. E no segundo tempo, onde o jogo foi igual, estava controlado, a gente proporcionou mais situações para o Vitória. Então hoje era para nós ter perdido o jogo aqui, pelo que fizemos. A gente não pode pensar em G4. Da maneira que a gente está jogando fora de casa, a gente não pode nem pensar em falar em G4. Nós temos que jogar mais, produzir mais e aí sim para pensar outra coisa na competição. Nós temos que ter essa consciência. Não adianta a gente falar em ganhar, em ganhar e jogar tão mal assim, num jogo contra um adversário difícil, como todos são. Então a gente precisa botar os pezinhos no chão, saber que nossa competição é outra competição. A partir do momento que a gente jogar bem fora de casa, como a gente joga em casa, aí a gente pode falar em G4.